Abre, Polaco. Abre, Polaco. Rápido. É... play? Então vamos à apresentação da primeira costela que eu vou falar. Não sei que dia eu lhe deu, mas... Vamos ver. Meu Deus! Eu vou falar. Ah, muito bonita a cara dessa costela. Olha, Polaco, aprovado. Eu acho que tá dura. Eu acho que... Ih, tá caindo até, ó. Ih, tá dura. Meu Deus! Tá dura. Nossa senhora, ela caiu até, ó. Olha, os ossos ficaram lá. Olha isso, tire esse barulho, né? Olha só que lindo. O que você acha disso? Ah, mas e a minha parte, Polaco? Ela se colocou. Muito boa. Olha, nada dessa, gente. Tá aqui. Tá aqui, olha só. É os filhinhos. E ele ganha, ó, pra mostrar melhor a parte de baixo. Agora mostra. A parte de baixo, você não quer mostrar? Agora já foi, não. Ah, já desligou? Olha só. Não, ele não deu. Ele tá muito bom. Eu acho que tá dura, mas em pi... Vamos perguntar... Vamos perguntar... Vamos perguntar... Vamos perguntar... Obrigada.